Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Onivaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz esta bancada de madeira. Vamos lá para o material? Cinco pedaços de caibro, que é resto de construção civil, cinco pedaços de viga, as quais poderia ter usado também o caibro, porém, como todos os amigos já sabem, utilizo os materiais que estão disponíveis no momento. Um vitrovelho, três tábuas de seis metros de comprimento por 30 centímetros de largura, duas tábuas de seis metros de comprimento por 20 centímetros de largura, únicos itens comprados para este projeto e alguns parafusos, também reciclados. Cortei os caibros e as vigas com 92 centímetros de altura e fiz alguns furos na parte inferior com 15 centímetros do chão e na parte superior. Cortei também dez peças de caibro com 40 centímetros, os quais formará esta peça única, fixada através de parafusos. Cortei as tábuas fazendo os encaixes. E fixei no suporte através de parafusos. Com o vitro fiz estas cantoneiras, que serão os apoios para a prateleira. Cortei as tábuas fazendo os encaixes.